Graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Ótima madrugada para todos. Três horas da manhã, o relógio marca. Já desta segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. O Senhor Deus, nessa madrugada, tem um encontro conosco. Ele quer lapidar a nossa vida. Ele quer purificar a nossa vida. Foi ele que tocou nos lábios do profeta Isaías. Isaías foi tocado e a sua iniquidade foi tirada. Quantas coisas existem em nós que precisa do Senhor nos purificar, nos lapidar, nos tocar. Eu quero convidar você, nessa madrugada, para a gente se derramar no altar do Senhor. E sairmos dessa oração completamente revestidos pelo poder de Deus. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor neste momento. Grandíssimo Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai. Senhor, neste momento maravilhoso, precioso de oração. Nós queremos, diante da Tua presença, meu Pai, apresentar, Senhor Deus, as nossas vidas. Apresentar, Senhor Deus, a nossa família, o nosso lar, a nossa casa. Apresentar ao Senhor, meu Pai, os nossos familiares. Apresentar ao Senhor, meu Pai, a vida também dos meus irmãos e da família de cada irmão. Pedindo ao Senhor a Tua bondade, a Tua misericórdia. Pedindo ao Senhor a Tua graça. Pedindo ao Senhor o Teu favor. Pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos ajudar neste momento. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, as minhas limitações. Aquilo que eu falei, aquilo que eu pensei, aquilo que eu disse. Ou até mesmo que eu sorri. Senhor, eu não cheguei a pronunciar, mas eu pensei. Senhor, no meu coração eu congitei. Eu peço ao Senhor agora o Teu perdão. Eu peço ao Senhor agora, Senhor, a Tua misericórdia. Eu peço ao Senhor agora, meu Pai, a Tua graça. O Teu favor, que eu não mereço, meu Pai. Mas pelo Senhor, sem misericórdia, eu Te peço, perdoa-me nesta hora. Eu quero Te agradecer pela vida deste irmão, dessa irmã. Quero Te agradecer, meu Pai, pela vida deste ouvinte. Quero Te agradecer, meu Deus, pela vida dos Teus servos, das Tuas servas, dos Teus filhos, das Tuas filhas. Eu quero agradecer, meu Pai, por esta família que nos acompanha. Senhor, lá na Europa, na Ásia, na África, na América do Sul, na América Central, na América do Norte. Esta pessoa que une a Sua fé com a mim agora, meu Pai. E está pedindo ao Senhor a Tua compaixão. E está pedindo ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu favor. Perdoai, Senhor, os nossos pecados. Perdoai, Senhor, as nossas fraquezas. E atende, Senhor, a nossa voz. Atende, Senhor, as nossas súplicas. Atende, Senhor, o pedido da nossa alma. Pois a nossa alma tem sede de Ti. A nossa alma tem sede do Deus vivo. A nossa alma tem sede deste Deus poderoso, deste Deus forte. Meu Pai, venha nos alcançar. Meu Deus, venha ajudar o nosso lar, a nossa família. Ajude, Senhor, os nossos relacionamentos. Ajude, Senhor, os filhos. Senhor, o relacionamento familiar. Senhor, quantas armas investidas contra a família. Quantas armas investidas contra os casamentos. Quantas armas investidas contra os filhos. A fim de ver a família separada. A fim de ver a família destruída. A fim de ver a família distante e dispersa. Mas nós te pedimos, meu Pai, a Tua bênção sobre a nossa família. Nós te pedimos, meu Pai, a Tua bênção sobre o nosso lar. A Tua bênção sobre a nossa casa, meu Pai. A Tua bênção sobre a nossa família. Senhor, cerca a nossa casa com anjos de fogo. Cerca a nossa casa, Senhor. Como o Senhor cercou a casa do profeta Eliseu. Quando, meu Pai, os filhos de Israel estavam sob pressão. Quando, bem, Haddad prometeu destruir Jorão e entrar em Israel. O Senhor enviou carros e cavalos de fogo para guardar a casa do profeta. O Senhor enviou carros e cavalos de fogo para guardar a vida do Teu servo. Senhor, guarda a nossa casa neste momento. Livra, Senhor, a nossa casa dos demônios. Livra a nossa casa de toda a opressão maligna. Livra a nossa casa de toda a opressão de Satanás, meu Pai. Que seja repreendido agora. Que seja destruído neste momento. Entra, meu Deus, com a providência. Entra com a providência, Senhor, na nossa casa. Entra com a providência no nosso lar. Senhor, quantos demônios que querem bater em nossas portas. Trazendo enfermidade. Trazendo discórdia. Trazendo morte. Trazendo doenças. Trazendo fracassos, ó Pai. Senhor, quantos são enviados. E chegam, Senhor, meu Deus querido, com ódio para matar e destruir. Visita o lar dos Teus servos. Visita a habitação dos Teus filhos. Visita a morada deste crente agora. E envia Teus anjos poderosos. Anjos com espada de fogo. Anjos com espada desembanhada. Anjos que pelejem por esta pessoa. Anjos que pelejem por este lar. Anjos que pelejem por esta família. Ah, Senhor, meu Deus, venha cumprir na nossa vida o que diz o Salmo 34, no verso 7. Que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu teme. Para os guardar, para os livrar do mal. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Livra a nossa casa. Livra a nossa família. Livra o nosso lar, meu Pai. Porque a nossa confiança está no Senhor. No Deus que fez os céus e que fez a terra. A nossa confiança está em Ti, meu Pai. A nossa confiança está no Senhor. Que não deixará vacilar os nossos pés. Meu Deus e meu Pai. Envia teus anjos dentro deste lar. E repreenda toda morte. Repreenda toda enfermidade. Repreenda toda maldição. Repreenda toda praga. Repreenda toda seta maligna. Que seja repreendido agora. Que seja queimado agora. Que seja lançado por terra nesta hora. Meu Pai. Envia teu anjo neste lar, Senhor. Aonde o filho dessa irmã está ameaçado de morte. Aonde a sua própria filha está à beira, Senhor, de um sequestro. Visita, Senhor, a casa deste irmão e desta irmã. Livrando de maneira poderosa. Livrando de maneira grande. Livrando de maneira sobrenatural. Amante o que é nefasto de calabaia. Oh, Deus poderoso, envia teu anjo agora. Envia teu anjo agora pra livrar esta casa. Envia teu anjo agora pra livrar esta família. Envia teu anjo agora, Senhor. E repreenda o homem mau. Repreenda os demônios. Que querem, Senhor, fazer com que o homem mau chegue à nossa porta. Fazer com que o homem mau chegue no nosso lar. Fazendo com que o homem sanguinário, o homem violento, o homem de dores chegue à nossa casa. Senhor, livra a nossa casa dos assassinos. Livra a nossa casa, Senhor, dos homicidas. Livra a nossa casa, Senhor, dos ladrões, os assaltantes, os salteadores. Guarda, Senhor, a nossa casa. Nós te pedimos neste momento que a boa mão do Senhor alcance esta família. Que a boa mão do Senhor alcance este lar. Senhor, que todo mal, todo laço pra esta pessoa levar uma surra. Todo laço pra esta pessoa ser sequestrado. Todo laço pra esta pessoa ser, meu Pai, até mesmo exterminada, assassinada, morta. Deus, dá-lhe um grande livramento. Livra teu povo que clama agora. Livra teu povo que ora nesta hora. Livra teu servo, livra tua serva, livra teus filhos. Livra, meu Pai, dá-lhe um grande livramento. Porque a tua palavra diz que o Senhor guarda não com espada, e nem com lança, e nem com escudo. Mas o Senhor guarda pela palavra que sai da tua boca. E que neste momento, meu Pai, o Senhor delibera a tua palavra. Que neste momento, o Senhor delibera o agir do Senhor. O Senhor delibera o mover do Senhor. Sobre esta família, livrando o Senhor a nossa casa. Das doenças, das tragédias, da morte. Livrando a nossa casa da maldição. Livrando a nossa casa de todo o trabalho de bruxaria. De todo o trabalho de feitiçaria. De todo o trabalho de maldição. Que seja repreendido agora. Cobre, Deus, a nossa cabeça no dia da batalha. Cobre, Deus, a nossa vida. Cobre a vida desse crente. Cobre a vida dessa crente. Livra, Senhor, esta pessoa. Senhor que está agora, voltando do trabalho. Ou que está indo para o trabalho. Livra esta pessoa. Senhor que está voltando de um determinado lugar. E o inimigo já marcou um laço. Para esta pessoa ter prejuízo. Para esta pessoa perder a vida. Meu Deus, toma nossa família nas tuas mãos. Que o Senhor guarda do menor ao maior. Que o Senhor guarda do mais novo ao mais velho. Que o Senhor guarda, Senhor, daquele menor, aquele mais ancião. Livra a nossa casa. Ah, Senhor, coloca teus anjos agora. Coloca teus anjos com a espada desembanhada. Coloca teus anjos com a espada de fogo. Coloca teus anjos com a espada, Senhor. E peleja agora nesta casa. Queimando toda inveja. Queimando toda maldição. Queimando todo o laço do passarinheiro. Saia todo o laço agora. Saia todo o laço agora. Todo o laço contra a vida dessa criança. Deus, dá o livramento de sequestro. Dá o livramento da pedofilia. Dá o livramento de estuprador. Dá o livramento da morte. Dá o livramento a essa criança. Dá o livramento a esse adolescente, meu Pai. Que brinca, Senhor, inocentemente nessa rua. Mas já tem alguém. Que já está olhando este menino. Que já está acompanhando este adolescente. Para fazer o mal. Mas corte o laço agora. Corte o laço hoje. Porque está escrito, meu Pai. Que o anjo do Senhor acampa. Ao redor daqueles que eu teme. Eu os livra do mal. Guarda, Senhor, a nossa família. Guarda, Deus, a nossa casa. Guarda, Deus, o casamento. Guarda a vida conjugal. Guarda, Senhor, a vida espiritual. Guarde todas as áreas desta pessoa. Guarde todas as áreas, Senhor, da vida dessa mulher. Senhor, que as áreas desta família. Seja visitada pelo teu poder. Senhor, a área matrimonial. Coloca mais amor neste casal. Coloca mais união neste casal. Coloca, Senhor, mais respeito. Mais humildade. Mais devoção. Coloca entre eles, ó Pai. Ah, Senhor, mais a compatibilidade. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nenhuma inveja. Que nenhuma maldição. Que nenhuma palavra contrária. Que nenhuma flecha do mal. Venha destruir este casal. Coloque as tuas mãos agora, Senhor. Coloque as tuas mãos agora, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Entre a cama, na coma e na faixa de Calamanássia. Reba na Galabacoa, na Cândala Machéia. Oh, meu Deus, cobre esta família com teu sangue. Toda ação da pomba gira. Toda ação do diabo. Toda ação de Satanás. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus Cristo. Cobre com teu sangue. A área, Senhor. Meu Deus, dá saúde nessa família. Este homem que está doente. E não consegue trabalhar mais. Essa irmã que está doente. E não consegue trabalhar mais, Senhor. Que sofrimento essa família tem passado. Que sofrimento essa família tem vivenciado. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o El Shaddai. O Senhor é o Grande. O Senhor é o Eterno. O Senhor é o que cura. Cura, Senhor, este problema na coluna. Cura, Senhor, esta hérnia de disco. Cura esta hérnia, Senhor. Cura, meu Pai, este problema nas articulações. Cura este problema, Senhor, nos nervos, nos ossos. Esta enfermidade como a diabetes. Este homem que sofre com a hipertensão. Meu Deus, quantos estão agora, Senhor, em cima de um leito nessa família. E essa mulher está orando para o seu marido. Essa mãe está orando para seus filhos. Esse filho está clamando pela sua mãe. Oh, Deus Todo-Poderoso. Manda fogo agora, Senhor. Manda fogo agora, Senhor. Manda fogo agora. Para queimar esta enfermidade. Da planta dos pés. Até o alto da cabeça. Todo espírito da enfermidade saia. Todo espírito da enfermidade saia. Todo espírito da enfermidade saia. Saia agora, saia agora, saia agora. Saia em nome de Jesus Cristo. Jesus, cura, Senhor. Visita a área financeira. Nós pedimos pela área, Senhor, sentimental, conjugal. Pedimos pela área da saúde. Agora pedimos pela vida financeira. Senhor, quantas portas estão fechadas para esta família. Quantas portas estão fechadas para este homem. Quantas portas estão fechadas para esta mulher. Mas tu és o Deus que Davi, Senhor, disse. Que é o nosso pastor e nada nos soltará. Tu és o Deus que João na ilha de Pátimo viu. Que tem a chave que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Abre a porta de um bom salário. Abre a porta de um bom ganho. Cada ouvinte que está desempregado. Que receba do Senhor agora a providência do bom emprego. A providência de um bom salário. Que mesmo diante desta crise. Mesmo diante desta dificuldade. Esta irmã seja contemplada com o bom emprego. Seja contemplada, Senhor, com a casa. Seja contemplada com a aquisição do cargo. Abre as portas dos sonhos. Abre as portas dos sonhos. Esta pessoa que tem sonho, meu Pai, de se casar. Prepara um varão para esta irmã. Este irmão que tem desejo de se casar. Prepara uma varoa para este irmão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Daí vitória. Se o sonho deste casal é ter um filho. Prepara uma criancinha linda com saúde. Senhor, perfeita os olhos do Senhor. E entregue este casal, meu Pai. Porque o Senhor é Deus de coisas grandes. O Senhor é Deus de coisas tremendas. O Senhor é o Deus que realiza sonhos. Ah, Senhor, toca no útero desta mulher. Toca no corpo deste homem. Toca nesta família. Que os sonhos possam ser realidades. Que o impossível se torna possível. Esta pessoa que ora. Porque o sonho dela é ser liberto. Liberto do cigarro. Liberta da bebida. Liberta, Senhor, do álcool. Em nome do Senhor, liberta neste momento. Porque o poder está nas tuas mãos. A autoridade está nas tuas mãos. O domínio está nas tuas mãos. A graça está nas tuas mãos. A virtude, Kamanás, se calabaia. Está nas tuas mãos, meu Pai. Para curar esta alma. Cicatriza as feridas da alma. Liberta este homem. Que está nesta casa de recuperação. Tratando, Senhor, os traumas. Tratando, Senhor, as feridas. Mas quem liberta é o Senhor. Porque diz a tua palavra. Conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Liberta, meu Senhor. Liberta. E entra, meu Deus, com a providência. Entra a cama na su de calabaia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vai trabalhando, meu Pai. Vai agindo, Senhor dos Exércitos. Vai agindo, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, oh Pai. E vai agora, realizando o sonho. Libertando, transformando. Salva, Senhor, este homem que está nas drogas. Este jovem que está nas drogas. Esta moça que está no álcool, nos vícios, na perdição. Este andarilho. Liberta os andarilhos. Liberta os traficantes. Liberta os pedintes, os mendigos. Meu Deus, liberta aquele que está agora escravizado nas guerras do diabo. Tem misericórdia, grande Deus. Tem misericórdia, grande Pai. Tem misericórdia, porque o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu servo. Abençoa a tua serva. Abençoa a minha família. Abençoa a família dessa irmã. Abençoa os seus filhos. Abençoa as suas filhas. Abençoa o seu lar. Abençoa a sua casa. Abençoa o lar desta pessoa. Com toda sorte de bênção. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs. Desde já eu já quero agradecer você. Que entrou nesta live. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o seu lar. Sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigada por você estar aí do outro lado. E eu gostaria de ler a palavra de Deus aqui em Salmos. Salmos. Salmos de número primeiro. Salmos de número primeiro. Que diz assim. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E nem se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a corrente das águas. Que dá o seu fruto na estação própria. E cujas folhas não caem. Tudo quanto o fizer prosperará. Os ímpios não são assim. Mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não substirá no juízo. E nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, hoje nós estamos aqui diante desta palavra. Quantos conselhos, não é verdade? Quantos conselhos nós recebemos? Quantos conselhos chegam aos nossos ouvidos? Quantos conselhos que vêm na nossa mente? Mas existe um grande perigo quando nós recebemos conselhos. Porque depende de onde partem esses conselhos. Depende de onde vêm esses conselhos. Existe um versículo que diz. Se você andar com tolo, você será tolo. Mas se você andar com sábio, você será sábio. Quem anda com tolo, irmãos, ele só vai colher tempestade. Quem anda com tolo, ele só vai colher guerra, batalhas, aflições, angústias. Porque diz assim a palavra. Que há caminho que aos olhos do homem parece ser bom. Mas esses caminhos, há caminhos que parecem ser bons. Mas o fim deles é a morte. Irmãos, e nunca ninguém quer se perder sozinho. Nunca ninguém quer se perder sozinho. Perceba-se que quando Eva, ela comeu daquele fruto que ela não poderia comer. Ela compartilhou com Adão. E existem muitas pessoas que estão perdendo, ou que já perdeu, ou que nunca tiveram. Um contato com Deus, uma intimidade com Deus. Uma vida com Deus. Está querendo compartilhar com você um fruto. Para que você coma, e automaticamente você vai ser retirado. Você vai ser excluído da sua comunhão com Deus. Você vai ser excluído daquele propósito que Deus tinha estabelecido para você. Você vai ser excluído automaticamente, porque o pecado, uma vez ele é concebido, ele gera a morte. A tentação gera o pecado, o pecado gera a morte. E uma vez que nós praticamos o erro, vem o salário. E Romanos vai dizer no capítulo de número 6, o verso 23, que o salário do pecado é a morte. Então nós observamos que nunca ninguém quer ir sozinho. As pessoas sempre querem, muitas das vezes, nos levar para o mesmo caminho da maldade. Eu vejo na Bíblia, quando o Senhor diz lá em Isaías, capítulo 55, verso 6. Hoje, meus irmãos, existem muitos cristãos que têm elos de amizade fortíssimos com pessoas ímpias. E alguém pode dizer, ai, irmã Isabel, eu sou da igreja. Eu não tenho pessoas ímpias na igreja. Irmãos, acredite-se que no meio do trigo também tem o joio. Nós não estamos aqui para dizer que eu sou trigo, você é trigo e alguém é joio. Mas o próprio Senhor Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. E Jesus chegou a dizer, olha, pelo fruto conhecereis que árvore é essa. Nós, irmãos, não temos tempo. Ninguém aqui vai no forró, vai no baile funk. Ninguém aqui, talvez, vai a um campo de futebol. O diabo sabe que, muitas das vezes, nós não temos condições de achar amigos lá do lado de fora. Então, Ele prepara pessoas pervertidas dentro da igreja. Ele prepara pessoas pervertidas dentro da casa de Deus. Você pode perceber que no templo existe gente santa e gente profana. Existe gente sincero e gente enganador. Existem pessoas verdadeiras e pessoas falsas. O próprio Senhor disse a ninguém julgais antes do tempo. Porque naquele dia, a obra de cada um será provada no fogo. Algumas de madeira, outras de palha, outras de feno, outras de ouro. Todos vão ser provados. Mas quando eu leio primeiro a Samuel, eu vejo a história que num tempo existia um rapaz chamado Samuel que decidiu se santificar a Deus. Mas existia também ofenifineias, rapazes, que não queriam compromisso com Deus. E talvez você está sendo aconselhado por alguém na igreja que já perdeu a ligação com Deus. A fiação dele com Deus já foi cortada há muito tempo. Talvez, minha irmã, você está ouvindo o conselho de alguém dizendo para você se separar do seu marido. Porque talvez o casamento dessa pessoa não deu certo. Mas quantas pessoas que não lutaram, não batalharam, não se humilharam, entregou assim ao seu casamento, a sua história, a luta, a guerra, o problema e o seu casamento foi embora. Mas você, minha irmã, tem um Deus que pode te ajudar. Você tem um Deus que pode te socorrer. Talvez alguém está te aconselhando e nem fala com você. Como, irmã Isabel, através das redes sociais. Quantas pessoas seguindo muitas pessoas, porque é um blogueiro, porque é uma blogueira, porque é fulano que tem um canal, é ciclano que tem um canal. Mas a vida daquela pessoa é totalmente uma vida profana, uma vida ímpia, uma vida mentirosa. Às vezes, as nossas influências não são nem de conversar, mas é o que a gente vê pela internet, é o que a gente acessa no celular, é o que muitas das vezes nós estamos ali junto. E o que Deus está dizendo para nós dentro desta palavra? Que feliz é o homem, que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o homem, que o conselho dele está na lei do Senhor e na tua palavra medita de dia e medita de noite. Porque ele será como uma árvore, ele não vai ser como um monturo, não. Ele vai ser como uma árvore plantada, junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. O que eu vejo aqui, nesta palavra, é que o Senhor está dizendo bem-aventurado àqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Irmãos, cuidado com os conselhos dos ímpios, cuidado com pessoas que já estão desviadas dentro da igreja, cuidado com pessoas que estão longe da presença do Senhor, estão na casa de Deus, ainda tem cargos, ainda tem influência, ainda faz alguma coisa, mas está como o Saúl só tem o título, porque o Espírito Santo já se afastou dele, o Espírito Santo já foi embora da vida dele. E Deus diz da palavra, e não entristeçais o Espírito Santo na qual foste selado. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Ai, irmã Isabel, mas eu preciso tanto de conselhos, e muitas das vezes eu não tenho alguém do meu lado, eu não tenho um marido, eu não tenho uma esposa, eu não tenho alguém do meu lado. A palavra, a palavra é a sua conselheira, a palavra tem vida para você. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele disse, examinai as escrituras, porque convém ter dentro dela a vida eterna. Jesus chegou a dizer, examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Quantas pessoas andando no conselho dos ímpios, sentando na roda dos escarnecedores, quantas pessoas, tendo seus passos completamente dirigidos pela moda, pela televisão, pela mídia, pelas redes sociais, deixam sua vida ser direcionada por Deus. Porque Ele disse, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará as entrevas. Olha o que diz, porque será como árvore plantada, junto a ribeiro de águas. Ou seja, vai ser uma árvore que vai ter raiz, ela vai estar próxima à água, que revitaliza ela, que dá folhagens, mas que não vai ter só beleza, vai ter frutos. E esta é a vontade de Deus, que nós venhamos ter frutos. A palavra do Senhor diz, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e dês fruto. Como é que você vai conseguir dar fruto? Se vem uma pessoa e fala com você, corta seu cabelo, você vai lá e corta. A pessoa vem e fala para você, coloca um pinço no seu nariz, você vai lá e põe. Alguém vai e fala para você, pinta a sua cara toda, você vai lá e pinta. Alguém fala para você, veste uma roupa rasgada, você vai lá e veste. Alguém fala para você, usa uma roupa mais sensual, você vai lá e usa. Será que Deus está tendo lugar para falar nos seus ouvidos? Ou será que você está como sacerdote Eli, que já não consegue mais ouvir a voz de Deus? Será que você está como sacerdote Eli, que o Senhor estava tentando falar com ele, mas ele não ouvia? Deus então disse para Samuel, Samuel, não atente para a tua aparência, porque eu não vejo como homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Olha, quando Deus falou com Samuel, não só quando estava na casa de Jessé, mas quando ele ainda era uma criança, a Bíblia diz que a voz do Senhor veio e disse para ele da seguinte maneira, Samuel, 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 e ele disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Fala Senhor, porque o teu servo escuta. E Deus, irmãos, está falando comigo, Deus está falando com você. Ele quer hoje nos dar a graça de produzirmos frutos. Ele quer nos dar a graça de produzirmos frutos. Ele quer nos dar a graça de estarmos plantados junto a ribeiro de águas. Ele é a água da vida. E a última coisa, porque dará seu fruto na estação própria. E cujas folhas não caem. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tudo na sua vida vai acontecer no tempo certo. Tudo na sua vida vai acontecer no tempo que eu determinei para você. A pessoa que ela anda segundo o conselho dos ímpios, ela começa a namorar na hora errada, ela casa com a pessoa errada, ela cai em adultério, ela vende a casa que não é para vender, ela compra o carro financiado de mil prestação de dois mil reais, ela faz financiamentos que Deus não quer. A pessoa, irmãos, quando ela vive segundo o conselho dos ímpios, tudo na vida dela é atrapalhado. Como diz aqui na África, tudo na vida dela é estragado. Mas quando você anda na direção de Deus, a Bíblia diz, pois dará seu fruto na estação própria. Alguém vai dizer, nossa, está com quarentão e ainda não casou. Lembre-se que você é uma árvore que está plantada junto a ribeiro de águas e que vai casar na estação certa. Alguém vai dizer, nossa, até hoje morando com a família, você não fique triste por causa disso. Você vai dizer, eu sou uma árvore plantada que darei meu fruto e comprarei a casa no tempo certo. Você que está aqui hoje, minha irmã, ouvindo esta palavra, alguém está aí tentando até dizer para você, você passou da hora, você passou do tempo, seu marido foi embora de casa, arrumou outra, você está indo aí, crendo que Deus vai trazer ele. Eu quero te dizer, você é uma árvore que vai dar fruto na estação certa. Então não ande segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Eu não sei se na sua casa tem árvore, mas quando a árvore começa a perder as folhas, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, quando vem o vento, só faz assim, o vento passa e joga aquelas folhas longe. Mas a Bíblia diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe sua casa. E que você venha dar fruto na estação própria. Fiquem todos na paz, o Senhor Jesus. E que Deus vos guarde, que Deus vos proteja, em nome de Jesus Cristo.